9 filmes mais assistidos na Netflix em 2019 Você sabia que a Netflix costuma divulgar a lista dos filmes mais assistidos semestralmente? Pois é, se você está procurando um filme para ver, mas está cansado de ficar carimpando aqui e ali algo que te agrade de verdade, agora você tem acesso aos filmes que bombam na plataforma que está bombando. Dá uma olhada nessa lista que saiu dos filmes mais assistidos que vai de julho a setembro. Número 1 Bird Box Com 80 milhões de visualizações, Bird Box possui um elenco forte com John Malkovich, Tom Hallender, Sarah Paulson e Sandra Bullock. O filme gira em torno de Mallory Hayes, uma mulher interpretada por Sandra Bullock que busca proteger os seus filhos contra o suicídio em massa que acomete o mundo inteiro. A regra é, o suicídio é causado ao entrar em contato visual com essa entidade que ninguém sabe exatamente o que é. O que faz com que Mallory coloque uma venda em seus filhos, fuja de casa e atravesse uma floresta desejando que entidades sobrenaturais não se aproximem e os levem a se suicidar. Gosta de suspense? Parece que o pessoal gostou desse. Vai conferir. Número 2 Mistério no Mediterrâneo Com 73 milhões de visualizações, Mistério no Mediterrâneo possui um humor ácido. É estrelado pelo ator e comediante Adam Sandler e pela atriz Jennifer Aniston. A história é de um policial e sua esposa cabeleireira que decidem viajar para a Europa e acabam tendo que solucionar o caso de um assassinato a bordo de um iate de um bilionário. O policial queria muito se tornar detetive, mas nunca conseguiu. Sua esposa, por sua vez, queria muito que ele cumprisse com a sua palavra quando prometeu, ao se casarem 15 anos atrás, que viajariam para a Europa algum dia. Bom, esse dia chegou e ele decide cumprir com a palavra. Viajam para a Europa, mas algo estranho acontece e numa situação fora do comum, após conhecerem um milionário no meio do voo, acabam envoltos numa trama de assassinato. Seria essa a grande chance de um policial de provar o detetive que nunca conseguiu ser? Assistam e comentem aqui depois. Número 3 Operação Fronteira Boa ideia? Acho que não. Quando as coisas não andam bem, os ex-militares se veem em apuros, lutando pela própria sobrevivência. E aí, vai encarar? Número 4 O Date Perfeito Chega de violência, né gente? Que tal algo mais leve? Se quiser algo mais suave, você encontrará também. Com 48 milhões de visualizações, você pode encontrar Date Perfeito, um romance adolescente dirigido por Chris Nelson, que teve bastante aceitação do público. A história é sobre um rapaz que estava necessitando de dinheiro para pagar a faculdade. E ele não era qualquer faculdade não, mas Yale, uma das mais caras do mundo. O que ele faz? Decide criar um aplicativo que permita que ele se torne um acompanhante para as mulheres. O problema é que o Brooks, o rapaz que desenvolve o aplicativo, começa a ter conflitos, tendo que ser uma pessoa diferente todos os dias para se adaptar. E passa a desejar encontrar o seu próprio verdadeiro amor. Já esperava essa, não é? Fala a verdade. Número 5, Tall Girl Outro filme mais tranquilinho é Tall Girl, uma comédia romântica americana dirigida por Nzinga Stewart. Com 41 milhões de visualizações, o filme gira em torno de Jodie, a menina mais alta do ensino médio de sua escola. A garota sofre com sua altura e pena com o bullying por anos. Mas em dado momento decide enfrentar os seus medos e virar o jogo. Gostou disso? Número 6, Estrada Sem Lei Opa, opa, opa. Aqui voltamos para as aventuras e os crimes, pessoal. E sim, é verdade. Muitas vezes o cinema tem dessas. Costumamos romantizar casais assassinos. Acontece. Aqui no Brasil temos a história fantástica de Lampião e Maria Bonita, rei e rainha do cangaço. Nos Estados Unidos, você já ouviu falar de Bonnie e Clyde? Alguns dizem se tratar do casal mais perigoso da história. Se tem quem goste deles é Hollywood, que continua produzindo filmes sobre a história dos mesmos. Em Estrada Sem Lei, eles também são tema. Com 40 milhões de visualizações, o filme possui um elenco estrelado. Kevin Costner, Woody Harrison e nada mais, nada menos que Kathy Bates encenam este drama que conta a história de dois policiais aposentados que viviam tranquilamente até Bonnie e Clyde resolverem praticar os seus assaltos, assassinatos e assombrar a todos. O FBI não dá conta de resolver o caso e os policiais têm que deixar as suas aposentadorias para capturar os criminosos. Imperdível. Número 7, Obsessão Secreta. Outro filme na casa dos 40 milhões de visualizações é Obsessão Secreta. O longa é para quem gosta de suspense psicológico. Já imaginou não poder confiar no próprio marido? Eu não estou falando de algo banal não, viu? Mas numa situação de vida ou morte mesmo. Em Obsessão Secreta, uma mulher é brutalmente atacada e simplesmente acorda com amnésia. A partir daí, passa a não confiar nas pessoas que estão à sua volta, inclusive seu marido, a pessoa mais próxima. Aqui eu não direi mais nada. Do resto, é com vocês. Número 8, Always Be My Maybe. Reparem bem, mas pelo jeito os assinantes do Netflix transitam bem, não é mesmo? Agora, voltamos para uma comédia romântica. Com 32 milhões de visualizações, Always Be My Maybe é um filme produzido pela própria Netflix. Dois amigos de infância, Sasha e Marcos, crescem juntos em São Francisco, na Califórnia. São realmente grandes amigos, mas tudo se complica após a morte da mãe de Marcos, quando Sasha resolve se relacionar com Marcos para consolá-lo. Sobre como tudo isso se resolve, aí eu não posso dizer, senão o pessoal me mata. Número 9, Otherhood. 29 milhões de visualizações, pessoal. Esse é Otherhood. Baseado na novela Whatever Makes You Happy, o filme é uma comédia sobre três mães e três filhos adultos. As mães, muito amigas, decidem surpreender os seus filhos e visitá-los no dia das mães, após se sentirem meio solitárias. Será que foi uma boa ideia? Não é isso, gente. Se tiverem outras indicações ou tiverem assistido os filmes que descrevi, deixem aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam. E me digam aí, que filme da Netflix eu me encaixaria? Um abraço, até a próxima. Valeu.